O chapéu anda nem pra ver o olho Aonde chega chama a atenção do povo Jeitão é simples, incundente e gostoso Veja, bebe e marca seu pescoço Você é mundo e não é cela, você senta e não é banco É dos calcres que eu tô falando Te arrepia e não é frio, é bonzinho e não é santo É dos calcres que eu tô falando Onde nós brota ela que brota elas Minha fivela virou imã de peteca Se não tiver bota em chapéu, elas desprezam É dos calcres que elas pegam Onde nós brota ela que brota elas Minha fivela virou imã de peteca Se não tiver bota em chapéu, elas desprezam É dos calcres que elas pegam É os calcres que elas pegam, é os calcres que elas gostam Minha fivela virou imã, elas galopam É os calcres que elas pegam, é os calcres que elas gostam Minha fivela virou imã, elas galopam O chapéu são, dá nem pra ver o olho Aonde chega chama a atenção do povo Cheio não é simples, simples vem de gostoso Beija, bebe, marca seu pescoço Você é bunda e não é cela, você senta e não é banco É dos cálculos que eu tô falando Te arrepio e não é frio, é bonzinho e não é santo É dos cálculos que eu tô falando Onde nós brota, ela que brota elas Minha fibra, ela virou imã de peteca Se não tiver, bota em chapéu, elas desprezam É dos cálculos que elas pegam Onde nós brota, ela que brota elas Minha fibra, ela virou imã de peteca Se não tiver, bota em chapéu, elas desprezam É dos cálculos que elas pegam É dos cálculos que elas pegam É dos cálculos que elas gostam Minha fibra, ela virou imã de peteca É os cabros que elas pegam, é os cabros que elas gostam Minha fibela virou e nelas galopam Minha fibra virou e nelas galopam Minha fibra virou e nelas galopam